Boa noite, libretos! Boa noite, meus libretos! Meus libretos lindos, gostosos, maravilhosos e crocantes da Proaninha. Vem chegando aqui pra nossa aula, vem chegando aqui para o nosso encontro. Mais um momento aqui pra gente praticar, pra gente sinalizar, pra gente aprender muito meus libretos. Vem chegando que eu estou acompanhando vocês aqui junto comigo. Olha a galera aparecendo aqui, pessoal que já estava esperando, mandando mensagem. Obrigada por todas as mensagens e por todo o carinho. E meus libretos, olha só, hoje nós teremos muita assimilação. Teremos a técnica da assimilação, que você aprende a se comunicar em Libras, memorizando todos os sinais, sem esquecer no dia seguinte. Vamos ter aqui muitas mãos a Libras, o tempo todo mãos a Libras. Vamos sinalizar muito meus libretos. E olha, lembrando vocês que toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente se encontra aqui com as nossas aulas, com as nossas lives, com o nosso encontro marcado aqui toda terça-feira, às 8 horas da noite. Então, coloca um despertador no seu celular para as próximas semanas e você já fica atento aí junto comigo pra toda terça-feira você aparecer aqui. Coloca no despertador do celular, num bilhetinho na geladeira, enfim. E aproveita e fica comigo até o final da aula, porque depois, essa aula aqui, essa live, elas saem do ar. Elas não ficam disponíveis por muito tempo. Então, fica até o final pra você aproveitar, assistir tudo, tirar proveito de tudo aqui, porque essas lives, elas saem daqui, elas não ficam mais disponíveis e ficam somente na plataforma do curso, na plataforma dos alunos, somente para acesso os libretos oficiais do curso completo de Libras. Então, você que tá por aqui, aproveita, tá bom? E também aproveita pra se inscrever no canal, não é mesmo meus libretos? Se inscreve no canal, deixa a curtida de vocês, ativa o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de tudo. Sim, Libretos. Estamos quase chegando no meio milhão de seguidores, amiga. Olha só meu libreto falando aqui que a gente tá quase chegando a meio milhão de inscritos no YouTube. Corre a lenda que quando a gente bate um número assim, rola sorteio, né? Rola alguma coisa, então tem convidados amigos. Olha só, tá rolando aí que quando a gente bate, olha, esses números assim, né? Esses números redondos, a gente faz sorteio, o pessoal ganha alguma coisa. Então, olha lá, vale a pena compartilhar com os amigos, vale a pena se inscrever, se torne inscrito aí, ajude a gente a alcançar essa meta, esses números, tá bom? Tô contando com vocês e deixa o like de vocês aqui também, né? Deixa a curtidinha de vocês, não é mesmo? Na aula de hoje, eu vou ensinar sobre o uso correto das expressões faciais na Libras. Todas as práticas que você vai ver aqui hoje, você pode adaptar para o seu dia a dia, para a sua realidade. E esse tipo de conteúdo, ele é muito importante para todos que estão iniciando no mundo da Libras, que estão começando no mundo da Libras ou para quem já está inserido na Libras, para quem já tem práticas, para quem já conhece um pouco da Libras, tá bom? Por quê? São dicas, são técnicas e estratégias que dificilmente são ensinadas ou abordadas em cursos por aí. Então, aproveita aqui essa oportunidade de levar a sua Libras para um outro nível com as informações exclusivas que vai te ajudar a entender a sinalização com mais facilidade, tá bom? Então, vai ser incrível aqui hoje. E Libretos, qual a importância da expressão facial na Libras? E como ela pode nos ajudar na nossa sinalização? A expressão facial, ela nos ajuda muito a transmitir significados, a transmitir emoções durante uma comunicação em Libras. As expressões faciais. Ah, professora Aninha, mas olha. Ah, professora Aninha, eu sei o que é expressão facial. Eu já sei o que são as expressões faciais. Ok, tudo bem. Mas nessa aula, eu vou trazer para você uma visão diferente, exemplos diferentes que eu te garanto que você nunca viu por aí e que talvez você não saiba ainda sobre as expressões faciais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos de hashtag mãos a Libras, meus Libretos? Pode subir aí uma hashtag mãos a Libras. Tô acompanhando vocês aqui. Tô vendo toda a galera. Chuva de hashtags aqui agora junto comigo, tá bom? Chuvas de hashtag, é isso aí. Meus Libretos? E olha só. O que são as expressões faciais na Libras? São os movimentos que a gente faz com a cabeça. São os movimentos que a gente faz com a boca. É a posição da nossa sobrancelha. É a testa franzida. Os olhos, quando transmitem alguma informação, os olhos cerrados, né? Ou os olhos abertos. São as bochechas contraídas ou expandidas. Existem várias formas. E existem inúmeras coisas da nossa expressão facial que a gente pode utilizar na Libras. E agora, uma coisa que eu quero trazer pra você aqui, ó. Uma curiosidade, uma informação super importante é o seguinte. Na Libras, existem alguns sinais que possuem expressões faciais específicas. Então, a gente vai aprender aqui. Como assim? Existem alguns sinais próprios da Libras que esse sinal só é esse sinal acompanhado de uma expressão facial própria. E existem outros sinais da Libras que eles não têm uma expressão facial própria. Que têm uma expressão facial neutra. E que, às vezes, a gente enriquece com uma expressão facial de acordo com o contexto, de acordo com a comunicação. Vamos entender isso aqui, então. Vamos ver aqui alguns sinais da Libras que é necessário que eles possuem expressões faciais próprias. Vamos ver alguns? Primeiro, vou fazer um sinal aqui pra vocês. Sinal de gordo. Sinal de gordo. O sinal de gordo, ele possui uma expressão facial própria. E aí, você pode pensar assim. Ai, professora Aninha, mas, né, gordo na língua portuguesa, a gente não é mais muito adequado falar gordo, né? Se fala, na língua portuguesa, obeso, sobrepeso, acima do peso. Falar gordo não é muito adequado. Mas, na Libras, não existe um sinal para sobrepeso, acima do peso, obeso e gordo. Não existe. É apenas um sinal que representa tudo isso aqui, que é tudo a mesma coisa. Que é gordo. Não tem, na Libras, não tem esse negócio, às vezes, de racismo, de preconceito, de falar, de você tá, né, transmitindo alguma coisa que não é ideal, que não é adequada pela forma que você fala igual na língua portuguesa. Olha, tem um gordo ali, ah, não pode falar, tem um gordo ali, ah, tem um o quê? É uma pessoa de sobrepeso, acima do peso, que é o ideal. Mas, na Libras, não. Na Libras é o único sinal para gordo, acima do peso, sobrepeso, obeso, enfim. E qual é o sinal? É esse aqui, ó. É esse sinal. Então, configuração de mão, é essa daqui, é em Y do alfabeto da Libras. E aí, a gente toca aqui o nosso braço, fazendo esse movimento, ó. E a expressão facial própria, tem a expressão facial própria que é assim, com a bochecha inflada. Sinal de gordo. É esse aqui, ó. Sinal de gordo. Isso aqui também pode se assimilar por uma forma que as pessoas, acima do peso, sobrepeso, acabam andando. O jeito que ela anda, às vezes, vai para o mais, joga a perna, joga o peso mais para um lado, aí depois joga mais o peso para um outro, joga um peso mais para o outro. Então, ó, o jeito, às vezes, que ela anda, que ela se movimenta, que ela se locomove. É uma assimilação, técnica da assimilação. Então, se a gente estiver fazendo... Por que eu estou trazendo essas informações para vocês, que é super importante também? Porque se no dia a dia, de repente, você está fazendo uma interpretação em Libras, e aí o palestrante fala, a pessoa de sobrepeso, a pessoa, e é esse sinal aqui, olha, de gordo. A pessoa obesa, sinal de pessoa, e o sinal é esse aqui, de obeso. Ah, uma pessoa gordinha, aqui é uma pessoa gordinha. É o mesmo sinal, porque passa a ideia do contexto. E a expressão facial, bochecha inflada, é o sinal, uma expressão facial própria do sinal, tá bom? O mesmo acontece, pessoal, para magro, para a pessoa magra. O sinal de magro é esse aqui, ó. Configuração de mão, dedo mindinho, letra I do alfabeto da Libras, passando aqui na frente do nosso rosto. E qual que é a expressão facial própria desse sinal de magro? Aqui, ó, bochecha, puxadinha aqui, né? A gente puxa aqui a bochecha e faz isso aqui, ó. Sinal de magro. Então, uma pessoa magra, uma pessoa abaixo do peso, uma pessoa magrinha, nossa, fraquinha. É esse sinal. Então, tudo que passa a ideia, né, de uma pessoa, de uma característica assim, é esse sinal aqui, certo? Então, configuração de mão. E aí, ai, também, o que que passa? De magro, de fino, né, palito, fino. Ah, mas não pode mais a Libras. É visual, gente. Não tem como esconder, tentar camuflar ali, tentar melhorar a forma de sinalizar. A Libras é visual, é o que você enxerga, é o que você vê. Então, não tem como tentar amenizar com sinais. O sinal de gordo é esse aqui. O sinal de magro é esse aqui, tá bom? Mais um sinal que a gente utiliza uma expressão facial própria. Sinal de bala. Sinal de bala em Libras, esse aqui, ó. Sinal de bala. Configuração de mão. O dedo aqui curvado. E aí, a gente coloca a língua aqui dentro da boca, empurrando a bochecha. E aí, forma um relevo aqui, uma bolinha, olha só. Sinal de bala é esse aqui. Certo? Pegou aí? Tá vendo? O que que é isso que eu tô fazendo aqui, ó? Isso aqui é o sinal, é a expressão facial própria do sinal. E agora, vamos assimilar esse sinal de bala também. Esse sinal de bala, a gente assimila, porque quando a gente tá chupando uma bala, a gente abre uma balinha, tá chupando uma bala, a gente não para de falar quando a gente tá com uma bala na boca, né, gente? Então, a gente, às vezes, pega a bala, o que que a gente faz com a bala? Deixa ela no cantinho aqui na bochecha, do ladinho, e continua conversando, continua falando com a pessoa e a bala fica aqui. Faz aquele volume aqui na bochecha. Então, ó, o sinal de bala. Se você faz só assim, não dá pra entender. Então, a expressão facial ajuda. E é um sinal que tem essa expressão facial própria do sinal de bala. Mais um sinal que tem expressão facial própria, dentista, por um exemplo. Dentista, gente, como que a gente faz o sinal de dentista? Configuração de mão em A, como se estivesse segurando a broca, aquele aparelho, o equipamento do dentista, e boca aberta. Dentista, a dentista é o sinal com a boca aberta, é a expressão facial. E existem, pessoal, inúmeros sinais da Libras que possuem expressões faciais próprias, pra que a gente consiga entender, pra que seja aquele sinal. O sinal de gordo só é assim, com essa expressão facial. O sinal de magro, só é magro, porque tem essa expressão facial. O sinal de bala, só é bala, porque tem essa expressão facial. O sinal de dentista, só é dentista, porque tem essa expressão facial própria. Então, existem sinais que possuem expressões faciais próprias na Libras. Pegaram? Hashtag assimilei. Agora, Libretos, vamos fazer uma frase? Vamos fazer uma frase, então, com isso, por um exemplo. Olha só. Estou acima do peso, preciso emagrecer. Uma frase do dia a dia, uma situação comum no dia a dia. Como que nós poderíamos sinalizar isso no nosso dia a dia? Quantas vezes eu já não falei isso, gente? Nossa, gente, estou gorda, preciso emagrecer. Quantas vezes a gente não fala isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Ai, gente, eu estou gorda, preciso emagrecer. Ai, estou com acima do peso, foi identificado. Então, como que a gente vai fazer? Aí, desculpa, Libretos. Vem também uma expressão facial que envolve o contexto que nós estamos falando. Vamos supor que eu vou falar, ai, gente, eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer. Eu não estou falando com uma voz um pouquinho triste, com uma voz de tipo, ai, meu Deus, um pouco indignada. Então, a minha expressão facial também vai ser assim. Olha só. Mas como que eu vou colocar essa expressão facial acima, né, de indignação, de tipo, ai, meu Deus, preciso emagrecer, estou acima do peso. E se o sinal de acima do peso tem uma expressão facial própria, como que faz, então? O sinal acima do peso, de gordo, sobrepeso, tem uma expressão facial própria, que é esse aqui. Como que eu faço para incluir uma expressão facial do contexto? Então, vamos ver? Olha só. Ai, pessoal, olha só. Cheguei e falei, eu... Olha aqui, a minha expressão facial própria do sinal está aqui, ó. Certo? Está aqui na minha bochecha. Só que a minha sobrancelha, os meus olhos, colocaram agora um desânimo. Então, olha assim, ó, gente, eu... Olha aqui, ó. Olhos com desânimo e o sinal próprio do sinal está aqui na minha bochecha. A expressão facial própria do sinal está na bochecha. Entenderam? Vamos supor que eu vou falar que eu estou feliz porque eu engordei. Ai, gente, olha eu, você viu eu, ó? Engordei. Alguém que está muito magro, que precisava engordar, vai ficar feliz e vai falar, Ai, gente, olha eu. Ou seja, eu estou gordinha. O mesmo sinal, a mesma expressão facial, só que agora com os olhos aqui, mas passando essa ideia de alegria. Então, mesmo que o sinal tenha uma expressão facial própria, a gente pode dar essa jogada de acrescentar as expressões faciais de acordo com o que nós estamos vivenciando, de acordo com as emoções que a gente está precisando passar. Então, olha só. Ai, gente, eu... Acima do peso, gordo. Preciso emagrecer. Preciso emagrecer. Mesmo jeito aqui. O sinal de emagrecer com a expressão própria de emagrecer. E os olhos um pouquinho... Ai, preciso fazer isso. Ai, meu Deus, de preocupação. Certo? Estão gostando, meus libretos? Estão curtindo? Estão gostando de aprender um pouco mais a fundo sobre as expressões sociais? Porque quando a gente fala de expressão facial, muitas pessoas, às vezes, podem pensar. Ah, expressão facial. Eu sei que é expressão facial, mas tem muitas dicas válidas aqui que é importante para você aprender aí se você está no mundo, se você está seguindo com a Libras. Então, eu quero aproveitar também e pedir para vocês, se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo meus libretos, deixaram o like aqui. Já deixaram o like? Já deram a curtida de vocês? Pega aí, olha, o dedinho de vocês. Vai lá no mouse ou vai no seu celular e, ó, clica aí no joinha. Deixa um like aqui na nossa aula, na nossa live, tá? Aproveita também para compartilhar essa live aqui com seus amigos e com o mundo enquanto está disponível. Vamos aproveitar para difundir a Libras para todo o país, para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, não é? Imagina que bacana se todo mundo soubesse Libras, se todo mundo soubesse e conseguisse se comunicar em Libras. Que incrível que seria. Eu ainda tenho fé que esse dia vai chegar, tá bom? E, Libretos, aqui a gente tem na Academia de Libras muitos inscritos. Aproveita para se inscrever no canal, sempre com coisas novas para vocês, lives semanais, vídeos toda semana. Se inscreve no canal também, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, assim como eu mostrei para vocês que a gente tem os sinais da Libras que tem expressão facial própria, também existem sinais da Libras que não tem expressão facial própria, que é uma expressão facial, a gente chama na Libras expressão facial neutra. Eu vou mostrar aqui para você agora alguns exemplos de sinais da Libras que não tem expressão facial própria. E que quando eu vou ensinar o sinal, por um exemplo, desses sinais que não tem expressão facial própria, a gente ensina o sinal com a expressão facial neutra. E cabe depois, quando a gente for sinalizar, colocar a expressão facial de acordo com o contexto. Vou dar um exemplo aqui para você, vamos lá, vamos fazer o sinal de família, sinal de família em Libras. Sinal de família é assim, ó, configuração de mão, você pega a sua mão, baixa o dedo indicador aqui e coloca o polegar aqui na frente do dedo indicador, que é a letra F do alfabeto da Libras, letra F. E aí a gente faz esse movimento, olha só, família, faz esse movimento circular para frente, família. Técnica da assimilação, F de família, é um ciclo, um círculo familiar e nós temos aqui, ó, as pessoas da família, como se fossem pessoas da família e todos reunidos, todos juntos, todos nesse ciclo familiar. Técnica da assimilação, muito lindo. Então, sinal de família. Se eu vou te ensinar aqui o sinal de família, tô ensinando sinais soltos para vocês. Ó, pessoal, sinal de família é esse aqui. Pegou aí, sinal de família. Pessoal, sinal de gordo é esse aqui. Olha só, o sinal de família não tem expressão facial, nenhuma, para ensinar. O sinal de gordo tem, não é? Por quê? Porque é um sinal, uma expressão facial própria daquele sinal. Agora, tem muitos sinais da Libras que não têm expressões faciais próprias. Por um exemplo, esse aqui. Família. Sinal de família. Se eu simplesmente estou ensinando sinal de família, sem expressão facial, é neutra. Mas na hora que eu vou colocar a frase, esse sinal numa frase, em uma situação, aí a gente vai colocar a expressão facial de acordo com aquela situação. Vamos supor que é uma família legal. Minha família é legal. Ai, gente, eu vou, por exemplo, encontrar com a minha família. Vou encontrar com a minha família. Olha só que legal. Hoje, a minha família, eu vou encontrar. Então, hoje, família é encontrar. Ai, que alegria, estou feliz. Porque hoje, eu vou encontrar a minha família. Ai, que delícia. Mas agora, vamos supor que eu não estou afim. Que não é legal. Aí, eu vou mudar a expressão facial para essa situação. Ai, gente, não vai dar. Porque hoje... Olha só. Por quê? O que tem hoje? Hoje, vou encontrar aqui, família. Família. Encontrar. A expressão facial não está das melhores. Será que essa pessoa queria encontrar a família? Então, a gente coloca as expressões faciais de acordo com o contexto da conversa. Certo? Vocês estão pegando? Estão gostando de aprender, entender essas dicas, essas práticas? Sinal de inimigo. Sinal de inimigo. Configuração de mão. Configuração de mão. Então, aqui, olha. Uma mão aberta com os dedos unificados, aqui os dedos juntos. A outra mão é o dedo do meio e o polegar, assim. E aí, a gente pega e coloca aqui, olha. Esse aqui é o sinal de inimigo. Faz esse movimento. Inimigo. Fez aí? Sinal de inimigo. Expressão facial neutra. Não tem uma expressão facial própria. Mas, quando eu vou falar, às vezes, do inimigo, gente, o inimigo está se aproximando, contando. Um fato. O inimigo está se aproximando. E não sei o quê. Ele, ele, ele é meu inimigo. Não gosto. Então, a gente vai colocando a expressão facial. Sinal de trabalhar em libras. Trabalhar. Esse aqui. Configuração de mão. Aqui, em L. E faz esse movimento. Trabalhar. Esse aqui é o sinal de trabalhar. Expressão facial como? Neutra. Sinal de trabalhar. Expressão neutra. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos mudar. Por que a minha expressão facial está neutra? Porque eu simplesmente estou ensinando o sinal de trabalhar para vocês. Sem contexto nenhum. Não tem nenhum contexto. É só um sinal solto. Agora, se eu vou colocar em uma situação. Aí, a gente coloca as expressões faciais. Eu estou feliz porque vou começar a trabalhar amanhã. Então, olha só. Eu feliz porque amanhã trabalhar começo. Eu feliz porque amanhã trabalhar eu começo. Hum, estou feliz. Tá. Mas agora, se eu vou falar que, nossa, hoje eu trabalhei demais. Eu estou cansado. Como que a gente sinaliza? Aí, a expressão já muda. Olha só. Hoje, trabalhei, trabalhei, trabalhei tanto. Cansado. Nossa. A expressão já mudou de feliz para aquela triste. Então, e o sinal é o mesmo de trabalhar. O que muda é a expressão facial para a vivência. Para aquela situação que nós estamos passando. Libretos. Aproveitando, quero perguntar aqui para vocês. Nós temos aqui, libretos que trabalham, que interpretam em igreja. Tem. Se tiver gente que já interpreta na igreja, me manda aqui no chat também. Porque, olha só. Uma das situações que você vai precisar utilizar muito as expressões faciais e as corporais também. É quando você interpretar o louvor na igreja. Quando você interpreta louvor, quando você interpreta passagens bíblicas, situações, se utiliza muito a expressão facial e a expressão corporal. Inclusive, nós temos libretos oficiais que são atuantes em ministérios de surdos na igreja. Inclusive, vai passar aí uma cena deles sinalizando na igreja. Manda aqui no chat quem aí está aprendendo libras para usar na igreja, para evangelizar, para sinalizar aí no púlpito, nas igrejas, no altar. Então, manda aí quem tem esse interesse e quem tem essa intenção. E vamos continuar aqui com as nossas mãos a libras. Pode subir uma hashtag mãos a libras aí também, meus libretos. Vamos lá. Mais situações práticas aqui da nossa expressão facial. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma expressão facial dos porquês. Sabe os porquês da língua portuguesa? Na língua portuguesa existem vários tipos de porquês. Não existe? Vários tipos de porquês? Existe porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê separado com acento, porquê junto com acento. Enfim, já estou até perdida, nem sei ao certo quantos tipos de porquês existem na língua portuguesa. E na libras, o sinal de porquê é um só, é esse aqui, porquê. Configuração de mão é um dedo indicador, o outro dedo indicador, e a gente faz esse movimento aqui, olha, tocando o dedo. Sinal de porquê. Faz aí junto comigo. Porquê. Fez aí? Porquê. E o legal desse sinal de porquê, sabe o que que é? É que esse sinal de porquê, ele serve para todos os porquês. Ele serve para porquê junto, separado com acento, junto com acento, separado com acento, todos os tipos de porquês. E às vezes a gente nem sabe quando usar corretamente na língua portuguesa. Mas na libras é só esse aqui, esse aqui é o sinal para pergunta, para resposta, para o final da frase, para tudo. Para explicação. Só que agora, o que que a gente faz? O que que muda na libras? A expressão facial. E a expressão facial, ela surge de forma natural, então é muito mais fácil isso acontecer para você. Por exemplo, quando nós vamos perguntar algo. Ô, vem aqui, me conta uma coisa. Porquê que você fez isso, isso, isso? Olha só. Porquê? Olha a minha expressão facial de pergunta, de questionar. Olha aqui. Porquê que você fez isso? Porquê? Porquê que você fez isso aqui? Agora, vamos supor que a pessoa vai responder. Eu fiz isso? Porque eu queria. Olha a expressão, então. Porquê? O mesmo sinal de porquê, só que agora mudou. Eu não estou mais perguntando, eu estou respondendo, então. Porquê? Eu queria. Porque eu quero. E a expressão de resposta. Agora, vamos perguntar também o porquê de algo. Quando a gente vai perguntar o porquê de algo, que é um porquê que está lá no final da frase, na língua portuguesa. Porquê? É a mesma expressão facial da pergunta, de explicação. Então, todos os tipos de porquês que nós temos na língua portuguesa, na Libras é um único sinal. Só que a gente muda a expressão facial de acordo com o contexto, de acordo com aquela necessidade. Certo, meus libretos? Legal, né? Incrível. Então, a gente utiliza para perguntar, para afirmar, para responder, para várias coisas. E a gente utiliza também as expressões faciais para passar um pouco, às vezes, ali do humor, né? Do humor, do que a gente estava sentindo e tal. Então, a gente sempre vai colocar as expressões faciais em nossos sentimentos. No contexto do dia a dia, como você está hoje. As expressões faciais, a gente também utiliza muito para quê, pessoal? Para colocar intensidade. Para colocar intensidade no sinal. Para colocar intensidade nas sinalizações. Olha que dica valiosíssima! Que eu vou passar aqui para vocês agora. Olha só. Qual que é o sinal? Vou fazer aqui para vocês o sinal de dor. Sinal de dor em libras. Sinal de dor é esse aqui, ó. Configuração de mão. Dor. Pega a sua mão aqui, deixa a mão aberta. E aí você baixa aqui o dedo indicador. Coloca o dedão aqui na frente do dedo indicador. E faz esse movimento. Esse aqui é o sinal de dor. Certo? Balançando assim, sinal de dor. Quando você quer falar que você está com muita dor, tem gente que pode pensar assim. E sinaliza, e cometa em essa situação. Faz isso aqui, olha. Muita dor. Eu, muita dor. Você está sentindo dor forte, muita dor ou pouca dor? Eu, muita dor. Esse sinal de muito aqui, na libras, ele quase não é utilizado. Esse aqui quase não é utilizado. Nossa. Isso aqui é um gesto, na verdade é um gesto, que as pessoas ouvintes utilizam. Muito. Nossa, como é que você está? Nossa, tem muita coisa aí. Nossa, eu estou assim, ó. Disso. Tem muitos. Vários. É um gesto que é usual da língua portuguesa. Isso aqui não é um sinal de muitos em libras. Não é um sinal de muitos. Também pode ser, mas é mais rico utilizar na libras intensidades, expressões faciais. Então, por um exemplo, muita dor. Nós vamos trocar esse sinal de muita dor para isso aqui, olha. Viu? Viu só? A gente fez o sinal de dor. Repetimos o sinal de dor, porque aqui está o sinal de muito. Aqui está passando a ideia de muito. Onde? Na repetição do sinal. Quando eu fico repetindo o sinal várias vezes, significa muitas vezes que isso aqui está acontecendo demais, que está com mais intensidade. E a expressão facial também transmite a minha sinalização, o que eu estou sentindo, o meu sentimento. Então, se eu estou com pouca dor, ai, estou com dor de cabeça, muito ou pouco? Uma dorzinha. Olha a minha expressão facial. Pouco. Uma dorzinha. Eu fiz um sinal pequenininho aqui, ó. Não fiquei repetindo várias vezes. Uma dorzinha. E uma expressão facial de uma leve dor. Agora, você está com pouca dor ou muita dor. Nossa, muito, muito. Está doendo demais. Olha eu repetindo o sinal aqui. E a expressão facial com muita intensidade. Então, a gente utiliza as expressões faciais para colocar intensidade de muito ou de pouco na intensidade da expressão. Sinal de lindo e sinal de bonito. Quem é lindo aqui? Quem é bonito aqui? Sinal de lindo e bonito na Libras. É o mesmo sinal. Na Libras, o sinal de bonito é esse. Olha, faz aí junto comigo. Configuração de mão. Mão aberta, fazendo esse movimento na frente do nosso rosto. Sinal de bonito. Isso aqui é o sinal de bonito. E esse aqui também é o sinal de lindo. Em Libras, é o mesmo sinal. Bonito e lindo. Igualzinho. Mesmo sinal. O que vai mudar? Vai mudar a expressão facial, a intensidade no sinal. Olha só. Hum! Nossa! Que garrafa bonita! Bonita! Viu? Olha só. Garrafa bonita? Ok. Agora eu vou falar que garrafa linda. Nossa! Olha aqui. A expressão facial mais intensa. Linda. E o sinal também. Olha. Então, nossa. Garrafa bonita. Gente, que garrafa linda! A expressão muda. Então, a gente coloca isso. E o sinal de lindo e bonito na Libras é o mesmo. Então, quando você vê esse sinal aqui, você está interpretando, de repente, em algum lugar. Ou até traduzindo um surdo fazendo os sinais. Nossa! Ele faz isso aqui. Bonito! Agora, ele faz isso. Você pode, com toda certeza, pronunciar. Ele está falando que isso é lindo. Que você é muito linda. Pode afirmar. Tanto serve também para o sinal de gostar. Sinal de gostar é esse aqui. Não vou passar aqui por conta para não bater no microfone e não fazer o barulho. Então, sinal de gostar. Sinal de gostar aqui. Certo? Se gosta muito. Gosta muito, muito, muito. Coloca expressão e intensidade. Olha o tanto de coisas, de conceitos que tem por detrás das expressões faciais. Você, de repente, poderia, em vários lugares, vários professores, de repente, várias pessoas só falar para você. Expressão facial é a forma com que você faz as expressões para sinalizar. Olha o tanto de coisa que a gente está abordando aqui em uma live de uma hora. E eu ainda estou resumindo porque a gente precisa acelerar aqui um pouco o conteúdo. Não dá para abordar tudo. Mas olha só como existem várias informações, várias coisas que envolvem a expressão facial. E tem mais um assunto muito importante também, que são as expressões faciais para plural. Isso mesmo. Expressões faciais na Libras para indicar plural. Tem uma dica valiosíssima, um macete aqui importante. E que é muito comum na Libras. Para a gente pronunciar, para a gente sinalizar, para a gente passar a ideia de plural. Que sabe o que é? Um movimento com a boca. Eu vou mostrar esse movimento aqui para vocês. Vou mostrar a expressão facial, como é que é. Eu sei que tem muita gente que vai ter vergonha de fazer. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, pelo amor de Deus, professora Aninha. Ai, que feio. Eu sei que tem gente que vai pensar isso. Que vai falar, que vai olhar assim, ah, não, não é legal. Fazer essa expressão facial é desagradável. Só que quando você está no mundo da Libras, quando você está sinalizando, surge de forma natural. E daqui a pouco eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu explicar isso aqui, eu vou trazer uma outra ideia sobre a questão de vergonha nas expressões faciais. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo, tá bom? Então fica aqui junto, olha só. Agora uma dica, um macete importante. É o seguinte. Expressões faciais para plural. A gente utiliza na Libras, intérpretes, surdos, na comunicação, no dia a dia, um movimento com a boca e com a língua. Isso mesmo. Como assim, professora? Você vai fazer esse movimento aqui com a sua língua, com a boca semiaberta. Olha só. Isso. Exatamente. Professora Aninha, eu quero que vocês façam comigo. Eu não vou ficar pagando esse mico aqui sozinha. Não vou, não vou apagar esse mico aqui sozinha. Pode fazer. Quem está assistindo a live aqui, pode fazer junto comigo. Treina. É treino. Faz aí. Fez? É como se você estivesse fazendo assim, ó. Isso. Faz aí, libretos. Faz. Quero ver meus libretos técnicos fazendo. Faz aí também. É como se você fosse isso. Como assim? Para que que serve isso, professora Aninha? Vamos lá. Imagina uma fila de carro. Um trânsito. Um trânsito. Umas filas de carro. Está muito trânsito. Um monte de carro parado. Na Libras, como que a gente sinaliza? Olha só. Um carro parado aqui. Outro carro parado. Outro. Outro. Vários. Vários carros parados. Certo? Ok. Então, tem vários carros parados aqui. Sinal de carro é esse aqui. Mas como que eu faço para dizer trânsito? Eu faço sinal de carro. Aqui um carro parado. Isso aqui representa o carro. É um classificador. Aqui outro carro. Aqui outro. Aqui outro. E dá tanto trânsito que o negócio vai embora a fila de carro. E esse sinal aqui da fila do carro indo embora, olha como que eu represento com essa expressão facial. Isso aqui, é como se a gente estivesse falando assim. Nossa, tem uma fila de carro daqui até... Nossa, vai embora. Nossa, vai embora. É isso. Até lá embaixo de carro. A gente representa isso assim na Libras. Então, tinha um carro que... Vários até lá. Entenderam, pessoal? Olha só. Então, tem esse exemplo para carro. Agora, vamos ver mais um exemplo para pessoas. Eu sei que vocês estão rindo aí. Que vocês estão achando engraçado, hein? Estou de olho em vocês, viu meus libretos? Estou de olho em vocês. E eu quero ver vocês sinalizando, quero ver vocês fazendo as expressões, hein? Não é para ter vergonha. Vergonha é sinalizar sem expressão facial, gente. Sinalizar sem expressão facial é feio. Primeiro que, olha, fica feio. Sem expressão facial fica feio. Parece que sinalizar com expressão facial é feio, né? Que... Não. Sinalizar sem expressão facial é feio. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo para vocês. E aí, é feio sinalizar sem expressão. O surdo não entende. Você não passa a ideia total do que você está falando. Não tem intensidade, não tem emoção. Então, por isso que precisa de expressão facial. Agora, vamos lá. Sinal de pessoa. É esse aqui, pessoa. Duas pessoas. Duas pessoas. Três pessoas. Três pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Uma multidão de pessoas, gente. Multidão. Que vai embora. De perder de vista. Fez um monte de sinal de pessoas aqui, ó. Tá vendo? Uma, duas, três. A silhueta das pessoas. Uma, duas, três. Vai embora de pessoas. E aí, eu estou passando a ideia que, olha só. A igreja, gente, estava lotada. A igreja... Lotada de pessoas. Eu fiz aqui o sinal de igreja. Fiz o sinal de pessoas. E... Ou seja, essas pessoas aqui estão tomando conta do ambiente todo até lá. Vai embora. E vai a expressão facial. E esse movimento na língua. Vai embora. Pode ir embora, gente. Então, a gente utiliza esse sinal, esse movimento, essa expressão facial para indicar plural na Libras. Para quando a gente quer dizer intensidade de coisas. Cheio. Muita gente. Incrível, não é? Tá vendo como a Libras, ela é rica? Como ela vai além, né? Ela vai adiante. Ela vai além. E aí, eu quero falar com quem tem vergonha. Vamos falar também sobre a vergonha. Quem tem vergonha de fazer expressões faciais? E quem agora ficou com mais vergonha ainda de fazer as expressões faciais depois dessa live? Depois do que tá aprendendo aqui? E, Livretto, sobre vergonha das expressões faciais. Vamos lá. Eu acho que você vai concordar comigo com relação a isso. Você sabia... Você pode falar que você sente vergonha de fazer as expressões faciais na Libras. Ah, não gosto, tenho vergonha. Você sabia que você já faz as expressões faciais no seu dia a dia sem nem mesmo perceber? Sem nem utilizar a Libras? Sabia disso? Já parou pra pensar? E por que que na Libras, pra fazer, você tem vergonha? Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você foi num lugar e você comeu muito. Você comeu demais. Você comeu, 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 comeu um rodízio. Vai, um rodízio do quê? Do que você gosta? De japonês, de pizza, de carne? Então, imagina que você comeu. Só que você comeu tanto que você ficou muito cheio, assim, de tá muito cheio mesmo. De não aguentar comer mais nada. E aí, alguém chega e fala, nossa, quer um bolo? Aí, você faz assim, pelo amor de Deus, eu não, comi demais. Você faz assim, essa expressão facial. Vamos supor que você está passando mal, que você tá com enjoo. Você tá enjoado, você tá mal, você tá com aquele incômodo na barriga, no estômago, aquele incômodo de enjoo. E aí, você tá, alguém pergunta, nossa, você quer comer? Aí, você responde assim, nossa, gente, eu não tô conseguindo nem ver comida, eu tô passando mal. Tô com uma sensação aqui, olha seus olhos, olha sua boca. Uma vontade de vomitar. Ah, eu tô legal. Viu? Viu essa expressão facial? Você conversa assim no seu dia a dia. E por que que na hora de fazer em Libras tem vergonha? Ah, chegou fulana que você não gosta. Ah, chegou fulana. Você nem disfarça e faz a cara. Por que que pra fazer em Libras você tem vergonha de fazer as expressões? Então, ah, por um exemplo. Ah, você gosta disso? Ah, eu vou falar uma comida que eu não gosto, gente. Eu não gosto de fígado. E eu não disfarço. Aí, a pessoa fala, quer fígado? Eu faço, hum, ah, eu não. Olha só minha cara, hum, ah, eu não. Isso aqui não é Libras, tá, gente? Eu tô falando do dia a dia. Quer fígado, Aninha? Hum, ah, eu não. Beleza. Aí, em Libras, hum, eu não quero porque eu tenho vergonha de fazer expressão facial. Não, gente, a expressão facial, ela faz parte da comunicação mundial. Não só da Libras. Então, as expressões faciais, elas surgem na nossa comunicação de forma natural e na Libras também tem que surgir de forma natural. E aí, por que que você consegue fazer de forma natural na sua comunicação verbal e na Libras você tem vergonha de fazer? Por quê? Às vezes porque você fica tão preocupado com os sinais, com o que estão te olhando e não sei o quê e sente vergonha de fazer. Não precisa se preocupar com isso. Como eu disse pra vocês, vergonha, gente, é sinalizar sem expressão facial, tá? Uma pessoa sinalizando em Libras sem expressão facial fica estranho, fica feio, fica estranho, é muito diferente. É disso que você tem que ter vergonha, do que sinalizar com expressão, tá bom? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui pra vocês também de uma sinalização com expressão e uma sem expressão. E uma forma também de você melhorar, perder um pouco essa vergonha é olhando no espelho. É, olha pro espelho, sinaliza, faz ou não olha também e só pensa o seguinte, o surdo precisa me entender. Eu preciso passar bem a ideia, eu preciso passar muito bem esse conteúdo, eu preciso passar muito bem essa sinalização, essa situação em Libras. E aí você capricha na expressão facial, tá bom? Não precisa ter vergonha. Uma pergunta que eu sempre recebo também de vocês, uma pergunta super comum que o pessoal manda aqui sempre, 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 é sobre o que que é, quais são os movimentos que a gente faz no lábio, que os intérpretes de Libras fazem nos lábios, pra quando estamos interpretando, pra quando estamos sinalizando. Por um exemplo, o que que é isso que você fez, Aninha, com o lábio assim? O que é isso? Sabe o que significa isso? Isso é expressão facial. Uma das coisas que fazem parte da expressão facial, também é o nosso movimento do lábio. E o que que a gente movimenta no lábio? O que que são, quais são, o que são esses movimentos dos nossos lábios, hein? O que que é isso? Esses movimentos do lábio são algumas estratégias, por um exemplo, lá o plural, por um exemplo, as expressões faciais próprias de um sinal. E uma outra coisa também que a gente utiliza na Libras é esse movimento do lábio. É como se nós estivéssemos pronunciando algumas palavras dos sinais, que representam os sinais que nós estamos sinalizando. Não é pronunciar a palavra inteira, mas a gente apega ali, a gente se apega às vezes um pouquinho naquela sílaba. Na sílaba mais forte, que passa, que ajuda. Então é como se a gente estivesse movimentando ali, é como se a gente estivesse pronunciando aquela palavra. Mas só com foco numa sílaba mais forte. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. O que que eu acabei de fazer aqui, ó? O que que é isso? Hoje, então olha só o que eu fiz. O, o, hoje, o. Eu tô apontando pra mim, então, ó. Aí eu tô falando, ó. Eu, feliz, como? Então o movimento tá aqui da minha boca. Hoje, eu, então, o, e. Tá vendo aí esse movimento? Cheguei. Eu não tô falando cheguei. Eu não estou pronunciando isso com o movimento da minha boca. Cheguei. Não. Oi, eu, che. A parte mais forte, a sílaba mais forte. Aqui, olha só. Eu, a, a. Só isso. Estou feliz. E eu, 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 feliz. Eu não pronunciei feliz. Eu, fé. Só aqui, ó. Fé. Como se fosse um feliz. Então, aquelas sílabas mais fortes, a gente também pode movimentar isso no lábio. Quando estamos sinalizando. Não precisamos de forma alguma pronunciar a palavra inteira. Hoje, eu cheguei aqui. Não, não fiz isso. Oi, eu cheguei aqui feliz. Não pronunciei a palavra inteira. Perceberam? Foi só algumas sílabas. E isso é muito bom porque ajuda esses movimentos do lábio fazendo isso. Ajuda os surdos que conseguem fazer um pouco, pegar um pouco da, da leitura labial. Então, conseguem ter expressões, conseguem ter movimento. E a gente também utiliza esse movimento com a boca, como se a gente estivesse pronunciando. É muito usual na Libras. Olha que dica de ouro, hein? É muito usual na Libras quando a gente pronuncia, quando a gente sinaliza um sinal que tem o mesmo significado. Tem outros significados, mas passa a mesma ideia, mas tem outros nomes na língua portuguesa. Por um exemplo. Esse sinal aqui da Libras, faz aí junto comigo, olha só. Esse sinal, tá vendo? Esse sinal aqui. Isso aqui é o sinal de várias coisas na Libras. Pode ser processo. Pode ser evoluir. Pode ser avançar. Pode ser desenvolver. Pode ser etapa. Pode ser nível. Pode ser várias coisas nesse sentido. Como que eu faço pra saber se é processo, se é evoluir, se é desenvolver, se é avançar, se é etapa, se é nível? Como que faz pra saber? Com o movimento da boca. Olha só. Processo. Evoluir. Você. Desenvolver. Nós. Desenvolvemos. Avançar. Ele. Estamos em uma etapa. Qual é o nível? E aí, esse movimento do lábio, como se a gente estivesse pronunciando as sílabas mais fortes da palavra, ajuda o surdo a fazer uma leitura labial e até entender o que nós estamos passando. O que nós estamos sinalizando, no caso de que é o mesmo sinal e que tem vários significados. Processo. Evoluir. Desenvolver. Avançar. Etapa. Lembra lá do gordo? O peso. A gente pode colocar várias situações como essa. E esse movimento com o lábio ajuda muito. Por isso que é importante a gente não ter vergonha nas expressões sociais. É normal, tá? É comum que no começo você tenha vergonha, que sinta um pouco de dificuldade. Mas, com o passar do tempo, vai deixando isso de lado. E o importante é ser entendido, é sinalizar, é se comunicar. Olha só, você aprendeu aqui um pouco do conceito que está por trás das práticas da Libras. E estão percebendo que a Libras é muito rica, né? Não é só um punhado de sinais para aprender somente, soltos e pronto. Então, eu estou te mostrando aqui outras coisas que envolvem a Libras, como enriquecer os seus conhecimentos na Libras e como enriquecer as suas práticas em Libras. E esse questão, esse tema, expressão facial, é muito importante. A expressão facial, ela é super visível, utilizada, super enriquece a sua sinalização, a sua Libras. Eu vou fazer uma frase aqui com expressão facial e uma sem expressão facial. A mesma frase. Por um exemplo, eu estou feliz de encontrar você. Para a gente sinalizar uma frase como essa, estou feliz de encontrar você, como que a gente faz? Eu feliz de encontrar você. Pronto, é isso. Eu feliz de encontrar você. Então, olha só, sem expressão. Gente, isso aqui não é Libras. Precisa de expressão. Olha só, eu feliz de encontrar você. Não fica legal. Não dá sentido. Fica estranho. Ah, como seria agora? Com expressão facial. Com expressão facial. Olha como muda a expressão facial, a expressão corporal. Não fica diferente? Isso é o que dá sentido. Isso é o que se faz uma comunicação em Libras. Incrível, né? Então, gente, olha só. Nós vimos aqui as expressões faciais. Incrivelmente. Espero que vocês tenham entendido mais sobre as expressões. E que não é, ah, expressão facial é a cara que eu faço. Não é só isso. Você vê que tem muita coisa que se envolve. Que está envolvido por detrás também aí das nossas práticas, né? Por detrás da Libras. E também nós temos uma coisa que é as expressões corporais. Também temos na Libras. As expressões corporais. Não dá pra abordar. O que vocês viram? Olha só. Uma aula de quase uma hora aqui. Ou até uma hora. A gente não consegue, né? A gente falou um pouco sobre as expressões faciais. Mas ainda tem coisas mais pra se falar. Na Libras também tem a expressão corporal. Que tal uma aula, um dia, uma live também sobre esse tema? Porque não dá pra abordar aqui tudo em uma aula. Todo esse tema. Vocês querem? O que vocês acham? Uma expressão, uma aula, uma live sobre as expressões corporais na Libras. Topam também, galerinha? O que vocês acham? Manda aqui. E daí depois a gente marca também uma live com esse conteúdo das expressões corporais. Porque vocês viram como a expressão facial é rica. Como envolvem muitas coisas. E a expressão corporal também é importantíssima na Libras. Muito tão importante quanto a expressão facial. Então a gente pode pensar sobre uma live desse tema, hein? Vamos combinar aqui. Libretos. Bom, é isso meus Libretos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Se você quiser se tornar capaz de se comunicar com qualquer pessoa surda em Libras. E além disso também obter um certificado de nível avançado de Libras. Reconhecido pelo MEC. Acessa o link que a gente deixou aqui no destaque. Ou nos comentários aqui. Ou na descrição desse vídeo. Pra você conhecer mais sobre a nossa escola. Tá bom? Meus Libretos lindos, gostosos, maravilhosos e crocantes da Proaninha. Aproveita pra compartilhar essa aula aqui. Essa live com seus amigos e com o mundo. Me segue nas redes sociais. Arroba Academia de Libras. E Libretos. Eu quero muito agradecer vocês aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigada pela participação. Obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho, meus Libretos. Espero que vocês tenham amado. Então, um super beijo pra vocês. No coração de todos vocês. Tchau, tchau. E até a próxima, meus Libretos. Beijos. Fui. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Edneia. Sou da cidade de Guarulhos, São Paulo. Estou aqui pra dar um depoimento. Eu sempre tive interesse em aprender Libras. Eu achava bem legal, né? Eles se comunicando. E quando eu trabalhava na área de transporte, muito tempo atrás, né? E surgiu a lei de contratar deficientes. Foi aí que eu me interessei por Libras. Fui estudar, fiz dois anos presencial em curso. Porém, eu não praticava. Então, eu esquecia os sinais, né? Esquecia os sinais. Mesmo assim, eu acompanhava pela internet, alguns professores, tudo. E ele, às vezes, memorizava, lembrava de alguns sinais. Porém, são muitos, né? E até que eu encontrei a Aninha na Academia de Libras. Então, assim, o método dela é muito simples. É que nem mês. Eu nunca imaginava que um mês... Olha o método de assimilação dela. Tirar a folhinha, o pão, abrir, assim, o pão. Então, com isso, você vai memorizando. Fica muito mais fácil, né? E por incrível que pareça, fiz. Entrei no curso dela. Eu já terminei essa semana. Encerrei. Mas me deu a oportunidade de eu trabalhar também. Porque depois que eu saí da empresa, eu fui estudar pedagogia. E nas formações, falavam muito em Libras. Foi aí que eu fui me aprofundando. E hoje, eu consegui uma vaga para ser intérprete com uma aluna do terceiro ano do ensino médio. Ela é surda desde nascer. Só que ela usa aparelho. Então, ela ouve, ela fala. Só que nós temos que mediar perante a aula. porque não é tudo que ela compreende, né? Por ser muito barulho na aula. Às vezes, alguma coisa que o professor fala. E ela está aprendendo Libras também na igreja. Eu também. Então, a gente troca isso, né? E eu estou muito feliz com esse curso da Aninha. Eu consegui absorver muita coisa, né? Eu aprendi. Então, eu dou os parabéns para a equipe toda. E seria bem legal, sabe, que vocês procurassem mesmo. Porque a forma de aprender com assimilação é bem melhor. Bem melhor mesmo. E a equipe está toda de parabéns. E a Aninha é como se você estivesse falando com ela pessoalmente. É um curso online, mas não parece, não. Parece que você está falando ali, ó, tete a tete. Tá? Boa sorte a todos e obrigada.